Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes, trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse aqui é o Red Blue. Uma historinha, tá? O início aqui é uma história. Red and Blue. Bonitinho. Bom, entrou uma introdução aqui Como vocês viram Pelo comercial que eu vi A gente consegue jogar com os dois bonequinhos Ao mesmo tempo E a gente tem que pegar as chaves Fazer as missõezinhas básicas Vou dar uma diminuída Então temos aqui o comando Pra lá e pra cá Jump Pra pular pra direita e esquerda E pra frente Aqui vai abrir a porta Aí aqui aparece Swap Se não me engano acho que é assim que se fala Não é gente, é só pra vocês mudarem Do vermelhinho Pro azul E do azul para o vermelhinho Pronto Passamos da primeira fase aqui Entrou um comercialzinho rápido Mas logo saiu Agora o jogo vai começar Então a gente tem como usar os dois Tá? Um ajuda o outro Opa O azul tá com a... Ai caramba O ovo aqui Tá, vamos mudar Vamos botar eles pra cá Pronto Vou usar o outro Legal, né? Só o que não é legal São os comerciais, né? Vamos lá Outro aqui Ó, aqui tá dizendo Que o vermelho não pode Não pode vir pra cá Entra nada E ele chuta o boneco Legal, dinheiro Ok Desabri a porta Vamos mudar Agora o vermelhinho Ó, o vermelhinho anda na chama Ó, legal Vieram todos os... Os din-dins Pegou um... Pegou um ímã Bom, entrou um comercialzinho Um pouco mais demorado Ih caramba Agora eu tenho que salvar ali, né? Vamos lá Aqui ele chuta o... Soco um bichinho Ainda tem o tempo ali do... Do ímã Pronto A chave em águas aqui Mudar Ah, interessante o jogo, né? Diferente Você joga com os dois bonequinhos Pra passar o tempo é bom, né? Ele dá o soco sozinho Muito legal Pegamos aqui Vamos pegar o din-dins Primeira porta, vermelha Segunda porta, azul Show Ah, legal o jogo, galera Achei interessante Ó O ideal é sempre ir com os dois, né? Só tem que tomar cuidado Que tem lugar que um pode pisar E o outro não pode Não correr o risco do bonequinho morrer, né? Porque eu acredito que ele morra Bom, agora aqui Parece que agora A gente começou praticamente o jogo, né? Neste instante Vamos aqui no spin Vamos aqui no spin Vamos rodar Será que já temos um giro grátis? Aqui a gente pode colocar alguns personagens Aqui tem a Mulher Maravilha e o Flash Acredito que dê pra jogar alguns personagens Ah, ganhei dois corações Ah, ganhei dois corações Ok, não quero um comercial, não Vamos voltar Pra assistir outro comercial Você... É, pra você rodar mais uma vez Você tem que assistir mais um comercial Gifts São as cartas Que isso? Ah, pra eu adquirir esses personagens Eu tenho que assistir um comercial, tá, gente? Então aí vocês assistem um comercial Acredito que dê pra jogar offline Porque tem muito comercial E... Só que é aquele negócio Como eu já falei, né? Você vai jogando, jogando, jogando E vai ganhando poucas moedas, tá? Pra ganhar muita moeda Você tem que assistir alguns comerciais Tá bom? Então vamos aqui no skin Que é o personagem que eu tenho Tá? Esses prêmios aqui Ah, tem esse aqui Ah, tem que assistir um comercial Dã E eu viajando, né? Vamos dar o play Que são os personagens pra adquirir Tem que assistir um comercial Ai, ou pagar caro, né? Vamos lá Ah, que legal Ah, o jogo é bem rapidinho, galera Não vou nem ficar rendendo muito No jogo, não Caramba Ih, o negócio é escondido aqui, maluscos Pira aí Ih, não sobe, não? Subindo, sobe, né, Viviane? Dã Ele vai pra direita Ele vai pra esquerda Ok Ah, agora tem que pôr uma palavra aqui Ele não Ixi, cadê o vermelhinho? Ah, aqui embaixo Ah, mas o vermelhinho não pode Ah, legal, ó Aí a gente muda Aí como é que a gente faz? A gente vai fazer aqui Aí o vermelhinho vai sair A gente muda E aí consegue pegar as paradinhas Então vamos lá de novo A gente muda de novo E vem aqui A gente muda Ai, não consegui Porcaria Vou meter o pé assim mesmo Ele não dá dois pulos Sacanagem Tomar cuidado Porque senão Vamos coletar aqui Os bônus Que é diário, né? Acredito que seja o diário Então é isso, galera Gostei muito desse game Vale muito a pena Então vou ficando por aqui E se você gostou da gameplay de hoje Já deixa seu like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Para receber as notificações do YouTube Toda semana tem vídeo novo no canal Com dica de games do Play Store Comenta o que você achou Compartilha nas suas redes sociais Para ajudar a divulgar o canal E até o próximo vídeo, galera Com mais dicas de games do Play Store Vou jogar só mais esse aqui Para a gente finalizar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Pois, galera Até a próxima Hum, show De graça já está saindo Tchau, tchau Tchau, tchau